E aqui nós temos um aspecto que Deuteronômio trata, que é muito complexo na Bíblia, que é quando Deus determina que povos fossem exterminados, eliminados, por completo. Isso aí faz parte do que na teologia é chamada de Guerra Santa. E essa ordem de destruir povos, por completo, é chamada a Lei do Herém. Agora, é muito difícil para algumas pessoas tentar explicar como Deus mandava destruir povos, incluindo mulheres, crianças. Existem aqui questões muito complexas, muito complexas, éticas, envolvidas. Mas o que a gente pode dizer a respeito dessa Lei do Herém? Qual é o princípio dessa Lei do Herém? É o seguinte, Deus é o soberano do Universo. Ele criou todas as coisas. Ele nos ama, nos criou para... criou a humanidade para viver feliz, mas há a atuação do mal no planeta e Deus, como soberano, como aquele que tem autoridade, Ele, então, estabelece limites e julga, e executa apenas juízos. Então, é claro que isso é complexo da gente entender pormenorizadamente. Mas a Lei do Herém, ela foi estabelecida com algumas razões. Por exemplo, Deus tem o propósito de redenção e também de julgamento. Então, Israel foi escolhido para ser uma bênção ao mundo todo. Através de Israel, viriam Messias e muitas outras coisas. Israel foi colocado no meio de um contexto que era diferente, obviamente. Ele tinha que tomar posse de uma terra. Havia povos ali que eram antagônicos aos propósitos de Deus. E se Israel fosse colocado ali e fosse absorvido por esses povos, o plano da redenção não poderia se concretizar. Então, havia uma razão de redenção na eliminação de determinados povos. E havia também um aspecto de julgamento. Aqueles povos haviam atingido o limite da misericórdia divina. Ou seja, Deus deu tempo para esses povos para que se arrependessem, para que mudassem seus caminhos. E eles continuaram na sua perversidade e atingiram esse limite. E Deus agora executa seu juízo contra esses povos. Agora, Deus sabia que dali para frente não haveria mais arrependimento. E aqueles povos deveriam ser extirpados da terra. Agora veja, a lição traz um ponto aqui muito interessante sobre isso. Na página 25 da lição diz o seguinte. Deus nunca pretendeu que os israelitas praticassem a política do Herém, destruição total, como política geral para os de fora. Deuteronômio 7, 1 identifica e, portanto, delimita os povos alvo. Os israelitas não deviam seguir essas políticas contra os arameus, os edomitas, os egípcios, nem qualquer outra nação. Deuteronômio 20, versos 10 a 18. Embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram pelo menos 40 anos de advertência prévia. Percebem? Então a lei do Herém não foi aplicada indiscriminadamente. Não era para o povo de Israel sair destruindo todos que aparecessem pela frente, não. Havia grupos específicos para quem essa lei foi direcionada. Então Deus sabe de todas as coisas. Ainda que nós hoje não tenhamos todos os detalhes de porquê essas coisas aconteceram do jeito que aconteceram, mas Deus sabe de tudo. Ele é o soberano. Ele é o iniciante. Ele é o Criador, Senhor de tudo. E Ele estabelece limites. Mas é claro que a gente tem que entender que Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus soberano, de justiça, que tem que executar seus juízos. Sei que é complexo, mas essas são as lições de Deuteronômio. Que Deus nos abençoe. Que possamos continuar no estudo da sua palavra dia por dia.